O blog O Eterno Aprendiz está aqui com o prefeito José Bonifácio. José Bonifácio, hoje tivemos dois grandes eventos, podemos dizer assim. A inauguração, a reinauguração da estátua de Vitorreba e a reabertura do Centro Cultural de Sur. O que você tem a nos falar sobre isso? Qual a importância desses dois eventos para o município Cabo Frença? A Praça da Cidadania já é uma referência à cidade. O Museu do Santo estava fechado por conta da pandemia. A estátua de Vitorreba estava lá na obra da Praça das Águas, mas foi destruída. Então nós reforzamos a estátua. Também a de Leandro já está pronta para ser reinstalada. Aqui perto do Teatro Municipal, precisamos novamente voltar a ter plena atividade. Então hoje, com a presença do ex-prefeito Alain Corrêa, do ex-prefeito Marquinhos Corrêa, foram pessoas que estavam envolvidas nessas iniciativas. Um construindo o museu, o outro as estátuas, mandando fazer as estátuas de Vitor Rivas e de Leandro. Com a presença dele, nós apenas reentregamos, reabrimos. Estamos estimulando novamente a que esse espaço seja uma referência à nossa cidade. Fiquei muito feliz. Olha, ontem eu fiz gravações de alguns vídeos e teve uma fala sua que chamou muita atenção dos internautas. é em relação, é que eles estão me chamando agora de o administrador das diferenças. Você falou algo assim, não adianta falar só para os nossos. Nós temos que falar para os outros, para os de direita, para os de esquerda, para os de esquerda. Eu queria que você me falasse mais sobre isso. Então, foi um evento no lançamento da filiação do Rafael Pessoa ao PT, o convidado. Estava aqui o querido amigo Fabiano Horta, prefeito de Maricá, o presidente do Estado do Partido. Onde a gente falava sobre as eleições deste ano, a importância da democracia, do respeito à diferença, na busca de que outras pessoas venham se somar a nós, todos aqueles que amam este país, todos aqueles que têm o espírito de solidariedade. Nós temos que buscar caminhar para uma mesma direção, um país melhor, ao final deste ano, com a nova eleição dos parlamentares, dos presidentes, dos governadores do Estado. É isso que a gente tem que dizer. Esse é José Bonifácio. Obrigado.